música 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 tudo bem beleza aqui ta falando eu sou o rubis jogando slither maluco ta ligado ta jogando slither haha ta jogando slither Beleza? E galera aqui, assim Porque eu não quero fazer um vídeo longo Né? Eu vou colocar aqui Um nome doidão Seu nome aqui, pronto, concluído Dá o play, porque eu não quero escrever Não, eu quero começar, beleza? E teve um vídeo aí que eu gravei, só que eu não Postei, né? Meu segundo canal Aí eu já parei de gravar vídeo Porque eu tô mais apoiando, é, querendo Apoiar esse canal, né? Porque como Vocês viram, meu segundo canal é Rubens Crash 2 Eu vou deixar aí, tá até na Atena na descrição Beleza? No segundo canal Qual você quer ver aí? Tá, a gente tá Comprado com dois inscritos No outro canal, porque ele é uma merda Depois eu vou excluir aquilo ali do Youtube Porque aquele canal, né? Burica Né? Esse canal aqui é o melhor Pelo menos, a gente tem 14 É já um bom começo, né? Porque ninguém chega de mil a dois segundos Assim Mano Merda, velho Esse vídeo, galera, deve durar uns É, só quatro minutos mesmo E também porque já já eu tenho que sair Pro meu curso de inglês, beleza? Então também não tem tanto tempo assim Pra gente tá gravando Nossos vídeos do canal, beleza? E os horários vão mudar a partir de agora E as gravações também Não, 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 não sai rangosto Beleza? As gravações vão mudar Agora vai ser sábado, domingo E terças Ok? Esses vão ser só E vão ser um vídeo por dia Não vai ser vários, vários vídeos Tipo dois Pode ser dois vídeos por dia Ou um Eu vou querer fazer só um mesmo Porque eu ainda tenho bastante coisa pra fazer Né? Então eu só chego agora de 5 horas aqui em casa Por causa do curso de inglês Hoje vai ser no curso de inglês videogame, né? E Onde mais seria o curso de inglês? No skill, beleza? Esse é o Pipocando Também já estudaram lá E Né? Eu também tô estudando Se vocês forem ver um vídeo de Pipocando Eles É A tia de lá disse Que eles já fizeram lá um vídeo e tal Um vídeo lá não, né? Um vídeo falando sobre a skill e tal Também tem outra aqui Eu me esqueci o nome dela E Eu sei lá quem é Só que eu sei que eu me inscrevi no canal dela, mano Eu sei lá Eu coloquei esse nome aí Pra me parecer que é um idiota, né? No Slitherio Mas eu sou mesmo um idiota Mano, eu sou um idiota No slitherio Eu sou uma merda Uuuu Matei mais um Matei mais um Jesus 14 mil Meu nome vai ser todo um cagado aí Que eu coloquei Todo bebezão Beleza, beleza, beleza Agora a gente tá grandão Mas a gente tá com mil 16 mil 43 Uuuu Matei mais um Matei mais um Matei mais um Mano, agora eu tô bom Tô bom, tô bom 20 mil É 62 20 mil 62 Beleza Não, eu morri por um Por um piquitito, véi Misericórdia Eu sou muito ruim mesmo, véi Galera, vocês devem se perguntar Por que você vai fazer um vídeo tão curto? Você já fez um vídeo Sei lá De 20 minutos, 11 minutos 20 minutos Ah, galera, por que eu não quero fazer, tipo, tá ligado? Um vídeo longão, assim Eu tô também com pouco tempo Também porque eu saí de uma hora E já são Não sei exatamente, mas Já já é a hora que eu vou sair Então não tenho muito tempo Né, velho Não tenho muito tempo Pra gente tá gravando Então vai durar só 4 minutos Nesse vídeo Beleza Quando der 4 minutos Bate em mim Bate em mim Malandramente Se liga na gente Galera, se vocês não viram O vídeo do circado Que ele fez malandramente Youtuber Youtuber Dançando É clipe oficial Bem engraçado Principalmente o circado Você vai ver Engraçado pra caramba, tá ligado? Merda Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Ainda vai ter mais vídeos aqui Como esse Deslitério Beleza Só que não vai ser 4 minutos Vai ser normalmente nobre Mas enfim Se você gostou Deixe seu like Hoje Talvez Não tô dizendo que vai ser Talvez ainda saia mais um vídeo hoje E espero que vocês gostem Fui